Alô galera da Leão TV, hoje entrevistas, a entrevista com o pré-candidato da cidade de Panamá e hoje estou com ele, exclusivamente com ele, meu amigo Natan. Falou pessoal. Companheiro Robson Corrêa sempre me ajudando aí na Berlinda com os seus pré-candidatos. Berlinda como? Entrevista, né? Vamos entrevistar ele, vamos ver qual a possibilidade de ele ser uma pessoa pública. Então vamos começar com o Robson agora, o Robson Corrêa. Robson, fala pra mim aí, hoje trouxe o Natan, confiou em seu nome, confiou no nome aí, Natan. Me fala um pouquinho aí do Natan, como foi o convite para o Natan. Bom dia, boa tarde a todos. Natan é um jovem que a gente viu nele capacidade e uma pessoa que tem sangue novo, como dizem. Então sim, ele está aqui, pôs o nome à disposição, hoje é pré-candidato e a gente precisa disso, precisa de ideias novas, projetos novos. E o Natan é meu parceiro, meu amigo e abraçou esse projeto com a gente aí. Eu estou muito satisfeito, fico muito feliz com isso. Aí o Robson Corrêa trazendo o motivo do Natan estar fazendo parte desse projeto na pré-candidatura. Agora vamos lá, Natan, fiquei sabendo aí, Natan tem outros trabalhos também, artista, né? Natan, fala pra mim um pouco do Natan, aí pro pessoal aí do Panamá e da região conhecer o nosso pré-candidato a vereador, o jovem Natan. Tudo bem a todos que estão assistindo a TV Leão? Meu nome é Natan, meu nome é artístico, foi Noro BBX. Eu sou percussionista vocal, músico, há dois anos já. Eu vim reestruturar, mudar um pouco do paradigma da cidade, criar uma nova cultura, estabelecer novos projetos e planos pra que sejam a nova acomodação da casa, um novo sistema pra reconectar e transmitir um novo ciclo dentro da cidade. Juntamente com o Robson, nosso pré-candidato, se Deus nos permitir, vamos conseguir construir e trazer bons resultados com isso. Então vamos começar agora as nossas entrevistas, que já começou, né? Tá aí o Natan, o Robson, o Corrêa. Alô, Panamá, um grande abraço pra vocês. Está em festa o Panamá, né, Robson? O Panamá está em festa, Fabiano. Esses dias agora, nós trouxemos o Natan aqui hoje exclusivamente, como você disse. Hoje ele trabalha em determinado local e hoje é o dia de folga dele. Falei assim, vamos lá pra gente estar trocando ideia. E nós achamos muito bom trazer ele aqui hoje. E lá em Panamá agora está em festa e só termina no domingo, né, Fabiano? É. Na segunda-feira ainda tem o Baio da Soca, sabia? Tem o Baio da Ressaca, da Soca. É o Baio da Soca, né? É, você fala Ressaca, Soca, na segunda-feira ainda tem. Então quer dizer que na segunda-feira ainda é feriado no Panamá e na terça-feira recomeça tudo novamente. Recomeça de novo os trabalhos normais na cidade de Panamá. Mas até segunda-feira ainda é feriado no Panamá. E aí, Natan, tem festado muito ou está trabalhando? Focado mais no trabalho, né? De uma forma mais dinâmica minha. Eu sou um pouco festeiro, mas dessa vez eu estou meio que me guardando porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então estou trabalhando em prol dos projetos que eu estou tendo, como álbum, discos. A pré-candidatura. Com certeza, com certeza. Isso também é bem importante. A gente está bem empenhado em mostrar alguns projetos que ainda vão sair, se Deus permitir, claro. E juntamente com o Robson, a gente alcançar e almejar os objetivos que a gente tanto precisa. Já que você já entrou no assunto aí, o Natan tem quantos anos? Tem 24. O Natan com 24 anos aí. Natan, fala para mim projetos do Natan e o motivo de ter entregado. Entregado não, deixado o seu nome à disposição do Robson estar trabalhando junto em um futuro próximo a um projeto. Claro. Primeiramente, na confiança que eu tenho ao nome de Robson Correia. Eu acho que ele é um cara muito capacitado, muito preparado e muito eficiente para estar fazendo uma boa gestão na cidade. Projetos, tanto na área de cultura e lazer, são vários. Criações de implantações de praças, eventos culturais, criações de eventos culturais. Um projeto que eu e o Robson vem desenvolvendo ao longo do tempo, que são as famosas batalhas de rap, que muita gente vai conhecer, porque tem muita batalha no YouTube, quem for procurar saber o que é. Já no Panamá já tem implantado, já tem um ano esse projeto. Vem dando certo e a gente só quer fazer com que ele siga agregando, sendo criado, sendo mais bonito, mais esplêndido. Mas não só para uma pequena minoria da cidade. A gente quer que toda cidade abrace os projetos culturais, abrace tanto o projeto como o artista também da cidade, que vai se desenvolver dali. A criação também de uma escola centro educativa, somente para criações de artistas, pessoas com talentos que podem ser transformados em algo benéfico, tanto para a cidade quanto para a própria pessoa em si, cultura. O Panamá tende a ter de cultura. O que ainda falta um pouco é o incentivo. Mas com a gente lá nessa gestão, se Deus nos permitir, a gente vai conseguir implantar isso no Panamá e trazer excelentes resultados. É, Robson, o Natan falou aí dos projetos. Uma coisa que a gente não se vê no Panamá, todas as festas, é duas festas por ano, ou três, que é a festa do peão, é o aniversário da cidade, é a festa do Divino Pai Eterno. E nesses três eventos aí que sobram para o Panamá para mostrar os seus artistas locais, eles não têm um espaço. O que acontece ali? É o que o Natan está falando aí, está faltando cultura, esporte, lazer? Como o Natan disse aí, nós precisamos abraçar os projetos das pessoas novas, das pessoas que têm ideias novas. É por isso, Fabiano, porque se a gente fechar a mente e ficar só em uma festa, em outra festa, então assim, não. Ele tem... Nós temos projetos juntos. Eu, nós, quando a gente já teve algumas coisas que já fizemos juntos, já tentamos alavancar alguma coisa, mas assim, é difícil, não é fácil. Como ele falou, tem que ter incentivo, tem que ter ajuda, tem que ter... Porque senão não funcionam as coisas, você sabe como funciona? Assim, sem falar de ninguém, desmerecer ninguém, mas eu acho assim, como a gente tem projetos novos, a gente tem que abraçar esses projetos novos e pôr em prática. Então, por isso que eu acredito nas ideias, nos projetos do Natan. Uma pessoa nova, um cara novo, que tem tudo para alavancar isso juntamente com a gente em Panamá, nos nossos projetos. É, a gente vê Goiatuba, nessas cidades, outros aí, quando há um evento na cidade, eles destinam espaço aí para as pratas da casa. Em Panamá não tem esse espaço. Tem secretário de esporte, de cultura, de lazer lá na cidade de Panamá, ou isso não existe? Vocês que moram lá, estou só fazendo uma pergunta. Fabiano, eu não tenho conhecimento. Mas você já ouviu falar de algum secretário? Não, como assim, eu te disse anteriormente a outros, nós fizemos outras conversas aqui, eu não estou acompanhando de perto essa gestão, assim, eu estive acompanhando nos primeiros anos, mas não estou participando de perto. Então, assim, essas informações hoje, a Laísa como vereadora tem mais que eu, eu não, eu estou bem afastado mesmo, estou procurando focar nos projetos novos nossos, nas coisas novas que nós, se Deus abençoar, nos projetos novos que a gente tem para Panamá e eu estou afastado, muito afastado. Mas você não tem conhecimento? Não, não tenho, não procuro. Como eu te digo assim, eu não preocupo hoje assim com tanto, porque eu sei que se eu falar alguma coisa, vai falar que a gente está falando mal, não, eu não quero falar mal, eu não quero, eu quero falar de mim. Eu quero falar de mim, eu quero falar nossos projetos, nossas coisas novas, nossas ideias novas que nós temos para Panamá. Isso é importante para mim, Fabiano, hoje. E deixa aí no comentário aí, gente, se tiver, vocês me desculpem que eu não conheço, nunca ouvi falar, deixa aí nos comentários, se tiver o secretário, me passa o nome, né, para a gente estar procurando, a gente obter respostas também do outro lado, não é só para falar o porquê, o motivo, não temos para toda a casa. Você já buscou ajuda ali no executivo para suprir algum evento? Você foi atendido ou não? Como é que é? Me explica tudo. Eu disse, ele tem uma agenda meio cheia, não teve como a gente ter essa conversa mais grande. Não teve o êxito. Positivo. Então a gente vem buscando fazer com os nossos próprios fundos. Com o seu salário de trabalho durante o dia para... Salário, a criar desenvolvimento, a gente corre atrás de um patrocínio. Então não tem um apoio, né? Aqui, ali, não. No momento não teve. A gente viu, permaneceu tentando correr atrás, porém não tivemos êxito. E agora a gente está buscando se renovar para que isso não aconteça novamente. Para não ficar mais quatro anos não tendo êxito. Mais quatro anos, os artistas da cidade vão fazer o quê, Robson? Né, vereadora Láesta? Vai ter que ir para Itumbiara, vir para Goiatuba. Tem que procurar o lugar onde eles aparecem. Creio eu que no Panamá está se cumprindo a palavra. O profeta não faz milagre na sua terra. Ali você vê isso? A gente realmente quis chegar com dois... Mas se deixar por conta, não. Não. A gente tem que chegar com os dois pés na porta, porque senão a gente não consegue falar. Ou a gente está aqui, a gente quer o nosso espaço. A gente merece um espaço. Muitas das vezes a gente vê que as pessoas não levaram muito a sério os artistas locais. A gente percebe isso nítido. Pensa que isso é uma modinha, né? Isso é uma modinha, deixa ele para lá, né? A gente não vê nem como moda. A gente vê que as pessoas realmente... Não eles pensam. Levantaram a gente como... Olha, está saindo artista da cidade para fazer show para fora. Está levando o nome da cidade. Muita gente leva a gente como não uma modinha, mas tipo uma piada. Ah, entendi. Como se a gente... Ficou doido. Um pessoal humilde aí que não tem oportunidade tentando correr atrás de uma coisa tão difícil assim. E graças a Deus a gente está conseguindo. A gente está construindo. Está conseguindo ter êxito nessas coisas. Mas vários artistas aí eram piadas na cidade deles. Tiririca, Manuel Gomes era piada. E hoje, quem que são eles aí? Conhecido mundialmente e nacionalmente. Gente, não dá valor. Cada um tem seu público. O Natan tem o público dele, né? Cada um tem seu público aí de estar... Não sei o que acontece, né, Robson? É, assim... Como eu te disse, Fabiano, eu acho que na cultura, no lazer, a gente tem que dar espaço para a turma nova aí aparecendo. São as pessoas lá de Panamá, lá, que são capacitadas. Então a gente vai dar o... Pensa num palco aí grande, aí para 50, 100 mil pessoas. Alô, Panamá! Gritar. Está faltando o Panamá. Então vamos sair dessa tradição de não ter ninguém de Panamá e falando o nome nacionalmente, né, mundialmente, né, Natan? Com certeza. Eu já venho desenhando ele, mapeando ele, estudando o lugar que eu queria aqui. Realmente ele saísse do papel. É um festival chamado Festival Cores, que a gente tem tentado desenvolver ele há muito tempo. Eu já vi ele em muitas cidades, Cores. Lindo, lindo. Positivamente, ele é uma agregação das culturas regionais. Não é só lembrar do eletrofunk, não é só lembrar do sertanejo. Lembrar também um pouco da música eletrônica, trazer um pouco do mix que o nosso país é. A gente tem que lembrar que a gente faz parte de uma agregação nacional. Se a gente conseguir unir toda aquela turma e fazer um evento tão lindo quanto é o evento das cores que tem em cidades no sudeste do país, no sul do país, e trazer um pouco disso para o centro-oeste, falar que aqui tem uma diversidade cultural bacana, todo mundo vai entender o quanto isso vai ser importante, não só para a cidade, para o desenvolvimento, não só tão importante também como para o comerciante local, que isso gera lucro para o comerciante local, como para a diversidade cultural e lazer de cada morador e habitante de Panamá. Mando um abraço para todo mundo que trabalha no Poço Alvorada. É um lugar incrível, pessoas muito bem dedicadas, muito gente boa, eu quero mandar um abraço e um beijo para todo mundo aí que trabalha aí. E eu acho que é isso. Muito bom conversar com o Natan, você viu aí ideias novas, nós vamos estar juntos nesses projetos, abraçar os projetos da turma, vamos fazer acontecer as coisas que Deus abençoar. Nós estamos em uma pré-candidatura, todo mundo sabe disso, nós somos pré-candidatos, tanto eu como ele, mas assim, eu gosto de inovar, eu gosto de coisas novas, e nós vamos estar aí, firme para desempenhar junto com a turma, e eu gosto demais de projetos novos, eu gosto de desafios. Eu conheço os eventos, eu já tive vários. Você participou dos eventos que nós fizemos, então você já viu como a gente trabalha, né? Diferenciado. Um abraço para todos novamente aí, obrigado Fabiano, obrigado Natan. Vou mandar um parabéns para você e para alguém, não? Vamos mandar os parabéns para o meu amigo particular, meu parceiro, eu costumo dizer que o Daniel é mais que o deputado para mim, ele é um amigo, não consigo chamar ele como deputado, mas ele sabe disso, e vou acompanhar ele, enquanto eu falei para ele, enquanto eu tiver vida, eu estou acompanhando o Daniel Globo. Então, assim,